E para finalizar os procedimentos de preparação para a demonstração, mantendo a formação denominada cobrinha, as aeronaves vão agora efetuar uma série de passagens de reconhecimento sobre todos os eixos da demonstração. E os senhores vão ver agora ainda não a demonstração aérea, ok? Apenas são passagens para a visualização do terreno e observação de repetimentos do solo, para facilitar o monte de pulouro. E além de identificar os estados de sol, essas passagens visam propiciar a maior segurança tanto para os pulouros quanto para o público. E está o número 1, comandante líder desta grega, tenente-coronel Esteve. Número 2, a vela direita, a gestão Arante. Número 3, a ala esquerda, Capitão André. Número 4, Ferrojo, Capitão Conrado. Número 5, a ala esquerda, Capitão Pivoba. Número 6, a ala direita, Esquerra. Major Estobar. Número 7, o isolado, Capitão Nielson. O outro vai observar esse capitão, esse piloto ao longo da apresentação aérea. Capitão Nielson. E aí, pode a sua adivinha da fumaça, se prepara para iniciar, dentro de alguns instantes, a sua demonstração de número 3.642. Vou falar um pouco sobre o nosso trabalho. O esquadrão de demonstração aérea tem como missão. Estimular e desenvolver a vocação e a mentalidade aeronáutica. Valorizar a força aérea brasileira e o sentimento de nacionalismo. Estimular o entrosamento entre o segmento civil e militar ligados à atividade aeronáutica. Representar a força aérea brasileira e o exterior como um instrumento diplomático. Divulgir a política de comunicação social do comando da aeronáutica e também participar do processo de integração nacional. O que a gente não tem, a gente não tem, a gente não tem, o secretário de aeronáutica. 1983, com o T-7 com o T-7. Essa aeronáutica que outros puderam acabar de ver que agora. É projetada e fabricada pela empresa brasileira de aeronáutica, em breve. E é também utilizada essa aeronáutica na formação dos autotéros aviadores da Força Aérea brasileira. Altamente manobrável, qualidade essencial no nível de treinamento militar O T-27 custou, dentre outras, as seguintes características O motor turbo-air de 750 SHP Com a velocidade máxima de cerca de 220 km por hora A altitude máxima de operação de 30 mil pés, o que equivale a 9 mil metros E assentos vegetados Devido a suas características operacionais, essa aeronave já foi importada para diversos países Onde? Onde? É a equipa de lenda 4, que é esse momento, com contração A sua primeira sequência de manobras, com a terceira aeronave, na sua altura tão forte, de primeira altura, para realizar um loop E agora o objetivo rapidamente, para a tornação de flecha Onde? 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 O E agora o setor é mais da nossa direção para o setor sinal, Freik. Atos faltando, Freik. Freik, vá! Quem gostou pode aprovir, que a força aérea brasileira nas águas deve descobrir uma cumaça. Para o primeiro prisioneiro, vá! Vem de altura agora, lá em cima, no topo do núcleo, para o segundo prisioneiro. E recupera agora, para o terceiro prisioneiro, para o terceiro prisioneiro, para o terceiro prisioneiro. E por baixo, o número 7, Capitão, Freik, vá! Vem de altura, para o terceiro prisioneiro, para o segundo vertical ascendente. Essa manobra é chamada de gostura. O número para fundo. E recupera da manobra, o cartão leão, som número 7, aponta para a nossa esquerda. E agora, na nossa esquerda, o número 5, Capitão, se volta, na direita, número 6, Major, Estobar, para o cruzamento, para o segundo voleto. E agora, na nossa esquerda, o número 5, Capitão, se volta, na direita, número 6, Major, Estobar, para o segundo voleto. E agora, na nossa esquerda, o número 5, Capitão, se volta, na direita, número 6, Major, Estobar, para o segundo voleto. E agora, na nossa esquerda, o número 5, Capitão, se volta, na direita, número 6, Major, Estobar, para o segundo voleto. E agora, na nossa esquerda, o número 5, Capitão, se volta, na direita, número 6, Major, Estobar, para o segundo voleto. E agora, na nossa esquerda, o número 5, Capitão, se volta, na direita, número 6, Major, Estobar, para o segundo voleto. Agora, na segunda voleta. Complanar, o número 5, de novo 1,7, né? O número 5, Capitão, se volta, na direita, número 6, Major, Estobar, para o segundo voleto. E a ponta para a nossa direita, a gente aproxima finalmente com a trilha do Rio de Janeiro. Oterrejando a sua transão, é a doutora para a região do Rio de Janeiro, durante o giro, com a posição de aprovação para a Diamante. Você vai subir uma direita para a realidade, se você for, tem noção, aladinhas, bem próximo de uma a outra, uma a outro, a distância máxima de aproximadamente 2 metros, de uma realidade ou outra. E agora, ganha o túmulo da nossa esquerda e da equilibrada, para ele estar no outro Vamos fazer girando juntinha, vamos ter apenas um aeronave fora. E agora, não para, senhoras e senhores, não para, vamos acompanhar a nossa direita. Turma 5 e meia da formação espelho, turma se ligada. Número 7, inicia agora a série de giros sobre a fumaça do número 5 e número 6. Na formatura conhecida como DNA, devido ao DT em formato pela fumaça das 7 aeronaves. Vamos acompanhar, 5 e meia, espelho, fumaça ligada, número 7 girando, girando, eu estou bem errada em sua trilha da fumaça. . . . . . . dos esclatos de Baixada. Vamos acompanhar o primeiro rio. 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 Vamos acompanhar o segundo rio. Vamos acompanhar o primeiro rio. Vamos acompanhar o segundo 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 rio. E agora vamos acompanhar as quatro aeronaves lado a lado. No topo da manobra, vamos modificar para a formatura diamante. No topo da manobra, vamos acompanhar as quatro aeronaves para todos os lados. Vamos obter a frente agora do número sete, novamente um pouco mais ligada. Realizando um tumulto ascendente, ganhando velocidade. Irá realizar a manobra do ossura, que é um giro nesse seguido de um giro rápido. É um parafuso ascendente. Vamos acompanhar o número sete. Esse é o número sete. A aeronave praticamente disparada, realiza o estado de madame com a aeronave com a marca ligada. E finalizando agora com a sequência de meia altura para realizar o loop com dois giros rápidos no corpo. O loop com dois giros com seis aeronaves. Observe a simetria das aeronaves, afastadas por uma distorção superior a dois metros. Esse é o tubo da rima de quadrilha da fumaça. Vamos acompanhar ainda, seis aeronaves, que a pasta é o nosso direito. Essa é a manobra exclusiva da espadrilha da fumaça. É a única espadrilha do mundo, que realiza o voo com seis aeronaves de voo invertido. Consumimos ainda o registro dos últimos séculos por ter visitado essa panobra com dois aviões. No ano de 2006, na Academia da PCE. Trata-se como uma manobra que exige bastante treinamento, pois com o dedo começa para baixo com os comandos de voo que foram invertidos. O aeronave não foi invertido e vai realizar uma turma de 360 graus nivelada. Mantenha o voo de cabeça para baixo. É uma manobra conhecida como polota invertida. ... ... Compreta a volta agora a sua volta número 7. Trata o voo de cabeça para baixo. a mão e a porta para a nossa esquerda. Vamos recuperar a esquerda e meia formando espelho e fumaça. Pode tirar foto, pode fular. Essa também é uma manobra exclusiva da esquadrinha da fumaça, a única do mundo que vai lhe dar essa manobra para vocês e também. Todos quatro tempos, vamos acompanhar. Tempo um, tempo dois, um, dois, um, três, um, quatro. E ganhando altura, para realizar uma velocidade zero. Pendo de lado, sem girar as asas. Pelas, caindo de lado. Pelo, perna, perna, velocidade. Apergada. 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 E elevará um outro esprete. É um tomolento, girolento, seguido de dois giros. Apergada. 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 Para realizar o parafuso do furo. Para realizar o parafuso do furo. Apergada. 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 Obrigado para todos, o número técnico é Tony Elson. De lado, três dívidas. Recupera. De altura, para realizar mais um loop. Serão um loop com dois giros rápidos no topo. E agora, no cobrito, seis aeronaves, uma atrás da outra. Finalizando, para a dispersão em leque. Número um, o cobrito do coronel estende. Número um, o capítulo do avante. Número três, o capítulo do André. Número quatro, o capítulo do Corrado. Número cinco, o capítulo do Pivola. E o número meia, o Major Estomar. E agora, no número sete, o capítulo do Mielson. Aplausos. 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 Obrigado.